E essa onda crescente de ameaças de ataques em escolas também ligou o alerta do governo do Distrito Federal. Hoje, uma coletiva de imprensa reuniu o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, na qual ele afirmou que vai haver uma programação especial de segurança diante das ameaças para a próxima quinta-feira, dia 20 de abril. A data faz alusão ao fatídico massacre cometido em Columbine, lá nos Estados Unidos, que foi em 1999, foi quando dois alunos de uma escola da cidade mataram outros 12 estudantes e uma professora. No Brasil, o Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça registrou grande circulação de mensagens nas mídias sociais com conteúdo de violência referente a 20 de abril. O secretário também afirmou que foi autorizada a contratação de policiais de forma temporária para reforçar a segurança nas mais de 1.600 instituições de ensino públicas e privadas aqui do DF. Outro ponto comentado por Avelar foi sobre os trotes que as forças de segurança têm recebido. Segundo ele, 88% dos trotes recentes sobre ataques em instituições de ensino partiram de adolescentes de 12 a 14 anos. Ontem, o GDF publicou a regulamentação da lei para coibir essa prática. A partir de agora, as multas e punições vão ser aplicadas a quem se comunicar com os serviços de emergência, combate a incêndios ou ocorrências policiais de forma indevida. Vamos ver o que ele falou sobre essa lei. O governador Ibanez baixou um decreto, e é importante que nós lembremos disso, aplicando multas que podem chegar a até 4 mil reais, três salários mínimos, no caso de que as forças de segurança sejam efetivamente acionadas e se desloquem para atender a denúncias que vêm a se comprovar falsas, ou seja, os chamados trotes. É bem diferente da denúncia daquela pessoa preocupada com a eventual situação, e que aí, nesse caso, as investigações serão feitas, e essa denúncia, ela é extremamente bem-vinda e necessária. A denúncia correta, a denúncia com uma suspeita razoável, ainda que não venha a se confirmar. Mas é uma denúncia de boa fé. Então, eu lembro, esse decreto que foi baixado pelo governador Ibanez, tem um elemento subjetivo para diferenciar um caso do outro, que é quando o denunciante estiver de má fé, aí, nesses casos, a multa será aplicada e o telefone do qual saiu a comunicação será identificado, a Polícia Civil vai fazer o trabalho de identificação, de forma que o proprietário daquele telefone vai ficar responsável em pagar essa multa, que pode chegar a 4 mil reais. Então, eu reforço mais uma vez, é preciso que haja um engajamento da nossa comunidade para que todos nós, somando os esforços, não deixemos que aconteça aqui no Distrito Federal nenhum ato que venha comprometer a segurança das nossas escolas. Por parte da segurança pública, estamos reforçando os efetivos do batalhão escolar. A Coronel...